Fala galera, aqui é o Anjo trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera o episódio 76 de Black Clover Um episódio muito bom, um episódio sim, a qual eu não esperava as coisas que aconteceram nesse episódio Porque aconteceu só uma coisa, então vocês que já assistiram já devem entender e manjar o que eu tô falando Porque eu realmente não esperava, vou falar um pouquinho mais pra frente, na verdade eu esperava só que não Mas eu vou explicar já lá mais pra frente, mas antes não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Vocês me ajudam demais galera, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando E vem comentando aqui no canal, se você é novo seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever É de graça, um botãozinho no seu mouse e já vai tá me ajudando demais, beleza? O react tá aqui no link na descrição, o primeiro link já vai direto pro Facebook lá, se tá sem edição, sem cortes, sem mod transparente Sem distorção de voz, sem nada Bom, dito isso, vamos começar aqui a análise, eu vou começar falando, puta que pariu, que cara bizarro Aí vocês devem tá falando, quem é esse cara Ed, quem é esse cara? Esse cara é o X, aí você vai falar, X? Aquele mascarado? Com os dentes de tubarão? Não Na verdade eu chamo ele de X, mas agora apareceu um outro X, um cara chamado X, exatamente, esse mesmo é o nome dele, X Mas aí, logo em seguida, todo mundo ficou tipo, ah, quem é esse X? X? Oh, X, aparece aí Apareceu, na verdade é o Rio, o Rio, que é o capitão do, eu não vou lembrar o nome do esquadrão dele Mas é aquele menininho das pinturas, que ele é capitão E eu fiquei tipo, mano, mas você é capitão, o que você tá fazendo aí? What the fuck? Mano, sai daí, aí não é teu lugar não, tchau Só que aí o Rei Mago, ele concedeu, né, ele falou assim, não, não, vai, participa aí, vai ser legal Vai ser interessante ver um capitão participando do torneio Isso dá dois motivos, isso dá duas motivações, né? Pro time adversário, pra tentar ganhar de um capitão, que isso vai elevar muito a autoestima deles E também, os caras que tem um capitão no time, como assim, porra, eu tenho um capitão no time, hein, porra, nós somos bravos Bom, eu vou falar o que, por que eu esperava só que não, porque assim, eu, na hora que eu fiz a lista, eu pensei nele Eu juro pra vocês, eu falei assim, mano, aquele moleque ia ser muito legal ser no Cavaleiro Real Porém, eu lembrei, capitão não pode participar Aí eu fiquei tipo, hum, beleza, ele não vai participar, mas eu queria muito que ele participasse Porque seria legal ele participar, porque ele é um personagem legal Tanto que no React mesmo eu falo, falo, meu, muito legal que eles estão dando oportunidade pra ele Eles estão dando mais screenshot, né, quem não sabe o que é screenshot, é tipo tempo de tela Que é dando uma importância pra ele, porque ele tem uma magia muito boa Ele tem um jeitinho meio legalzinho, foi explicado por que ele tem esse jeito aqui nesse episódio Fazendo um flashback, a qual eu já vou explicar Mas eu gostei muito de terem dado essa oportunidade pra ele Bom, o flashback, eu não vou falar do que aconteceu na luta, porque, tipo, na luta não, né? Na partida, porque foi o esperado, né? O time que a gente conhece, alguém pelo menos, sempre ganha Não é, tipo, um totalmente desconhecido, vai e ganha e tal Enfim, bom, no flashback foi dito, foi, né, mostrado que ele era tipo um Lucky da vida Eu até falei no React que ele lembra muito o Lucky Ele é um psico meio psicopata assim, que fica É meio loucão esse carinha aí Mas foi dito lá no flashback que, primeiro, ele tem uma magia muito forte Ele tem, tipo, essa obsessão de fazer um quadro bonito, né? Uma obra de arte e tal Mas aí toda vez que ele falhava, ele, tipo, surtava e começava a destruir tudo Tudo em volta dele E aí todo mundo ficava desesperado, porque, mano, ele fazia explosões Aí todo mundo ficava, tipo, mano, ferrou, a gente vai morrer Não tem o que fazer, a gente vai morrer A mãe dele até falou, quando ela começou a falar, tipo, eu, eu jurava que eu não queria que você Aí eu fiquei, tipo, mano, ele vai falar que ela queria que abortasse ele Mas não, na verdade ela falou que ela não queria nem ter nascido, nem ter dado a luz pra ele Fiquei, tipo, caraca, mais pesado ainda Na verdade eu não sei qual que é mais pesado, aborto ou não, enfim, não vamos entrar nessa discussão agora Bom, e aí o Alfred, eu vou chamar ele de Alfred, o nome dele é Walter Mas pra mim todo mordomo tem que se chamar Alfred Quem pegou a referência sabe porque que eu chamo todos os mordomos de Alfred Bom, o Alfred, ele chegou no moleque, né, no Rio E falou assim, tipo, meu, toda vez que ele tentava chegar perto o Rio jogava uma magia nele E, tipo, eu achava, na minha opinião, porque ele não mostrava, né Na minha opinião eu achava que ele, tipo, desviava ou, enfim, usava a magia dele pra proteger Porque eu achei que ele ia ser um... aqueles caras, tipo, ah, ele é um mordomo, mas ele deve ser muito poderoso Mas não, ele tomou todos os ataques, chegou no Rio e deu um baita de um tapão O famoso tapa da realidade, né Que toda vez que a pessoa toma esse tapa, ela faz assim, ó E aí, foi mostrado que ele tomou todos os golpes Ele tava sangrando demais, ele tava todo ferrado, tal E aí o Rio olhando pra ele, tipo, uou, foi eu que fiz isso, nossa E aí ele jogou umas verdades na cara do Rio, tal E ele mudou totalmente a perspectiva de como ele olha pras pessoas, né Ele era uma pessoa toda, totalmente perturbada, totalmente psicopata E obcecada por fazer essa criação, né, fazer essa obra de arte Aí ele jogou umas verdades na cara do Rio e aí o Rio deu um estalo de realidade, né Bom, e aí voltou pra partida, né Eles ganharam a partida do jeito lá que... Eu gostei do jeito que fizeram, que fizeram essa partida Porque ao contrário do Langris, que só ele fez as coisas, tudo bem que o Barra foi e levou ele lá Tá, mas a menininha ficou totalmente por fora É, teve a ajuda dos dois, né, dos dois restantes, né O que aconteceu? O Rio, ele foi pego numa armadilha, na verdade, acho que ele quis ser pego pela armadilha Duas pessoas atacaram ele simultaneamente e ele refletiu porque ele tem esse poder Não é poder, é magia, né Ele tem essa magia de, tipo, criar elementos Quer dizer, eu acho, né, que são todos os elementos de magia Porque, assim, o Alfred falou que a magia do Rio é criar elementos, alguma coisa assim Ele tem todos os elementos Eu até perguntei, falei, meu, será que ele pode criar a sombra do Yami? Será? Não sei Mas, enfim, eu não entendi muito bem isso Mas ele conseguiu criar o elemento de fogo e criar o elemento de água Atacou simultaneamente as duas pessoas de fogo e gelo, né Fazendo ao contrário A pessoa que atacou de fogo atacou com água E a pessoa de gelo, ela foi e ele atacou de fogo E aí ele criou uma pintura dos dois, né Ele tem essa mania, né, de criar pinturas com os ataques, mas enfim Bom, e aí, como eu falei, eles deram oportunidade pros outros dois que estavam no time dele Brilharem, né, aparecerem, eu achei isso muito legal Onde um outro foi lá e ajudou ele a sair da armadilha, né E o que sobrou, ele foi e conseguiu destruir o diamante Achei isso bem legal, achei bem, bem, assim Pra não ser igual o Langris, né O Langris fez tudo, tipo, pô, qual que é a graça? Eu ainda tô puto que a menininha lá, que eu não faço nem ideia do nome dela Ela era muito legal, parecia ser muito, assim Uma personagem muito interessante E ela foi, não apareceu nada Ela foi, tipo, ela nem apareceu na partida Ela só apareceu conversando e sumiu Bom, era, e aí acabou mostrando quem que vai ser o próximo time Eu achei até interessante que usaram só esse episódio Só pra mostrar o Rio E agora a gente vai pra um outro episódio Mostrando o time do Lucky E do Quatro Olhos, que eu não lembro o nome dele Eu chamei ele de Quatro Olhos Porque todo mundo chama ele de Quatro Olhos Então eu vou chamar ele de Quatro Olhos E é isso, galera, foi um episódio, assim, bem rápido Eu confesso que, assim, eu fiquei tão vidrado Que eu nem vi o tempo passar Eu achei bem rápido o episódio Achei um episódio muito bom E eu quero ver o que vai acontecer com o Lucky E com o Quatro Olhos Eu não sei não, viu Eu acho que eles vão perder Porque do jeito que foi apresentado Tinha um cara do time adversário lá Que a gente não conhece Mas eles falaram Meu, a gente tem que tomar cuidado com aquele cara ali Porque aquele cara ali é muito, muito poderoso E eu acho que eles vão perder Bom, era dito isso Vejo vocês no próximo episódio Valeu, falou e até Paz Tchau 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 Tchau